No quadro Justiça em Foco de hoje, recebemos o doutor Wander Soares Fonseca, que é juiz titular na comarca de Piranhas. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, primeiro ano de magistratura do doutor Wander. Como é que foi esse desafio assumir em janeiro essa comarca de Piranhas, doutor? Olha, o desafio é gratificante. Tenho tido uma grata satisfação em atender a população nesta vertente, que é o Poder Judiciário. E tenho aprendido muito nesses primeiros meses de magistratura. Em verdade, eu já fazia parte do Poder Judiciário como servidor. Hoje eu sirvo o Poder Judiciário, a população como magistrado. Então, acompanhando toda a desenvoltura do Poder Judiciário como servidor, era uma expectativa muito grande atuar como juiz. E hoje eu posso satisfazer esse desejo e tenho desenvolvido esse trabalho na comarca de Piranhas há 11 meses. E qual a área que o senhor destaca lá? Qual a maior incidência na comarca de Piranhas, doutor? A maior incidência que nós temos na comarca de Piranhas é a demanda na área previdenciária. Na questão de pleito de aposentadoria rural, uma atividade exercida pelo juiz estadual, delegada pela Constituição Federal, tendo em vista que a Justiça Federal não está interiorizada no Estado de Goiás. Então, o juiz estadual acaba assumindo essa competência da área previdenciária, que é uma competência, na verdade, federal. E o Judiciário Goiano sofre, não só o Judiciário Goiano, mas o Judiciário Estadual, com essa demanda que acaba atrapalhando, assim, a prestação judicial efetiva do Poder Judiciário. Certo. E a Agenda Judiciária tem acompanhado os programas aqui do Tribunal de Justiça, né, do Estado de Goiás, que leva também esse trabalho até as comarcas do interior. Vocês receberam algum desses programas lá nesse ano? Sim, nós tivemos a grata satisfação de receber a equipe do Acelerar Previdenciário, encabeçada pelo juiz Reinaldo de Oliveira Dutra, com sua equipe. E nós tivemos uma atividade, em meados de março, que resultou em uma série de audiências que culminou em aproximadamente um milhão de reais em benefícios previdenciários. Isso foi importante em várias vertentes. Não só para o Poder Judiciário desafogar as demandas reprimidas, mas nós tivemos uma injeção de capital na economia local, fato que beneficiou também a economia da comarca de Piranhas, que abrange também o distrito de Arenópolis. Certo, e a comarca de Piranhas deve encerrar o ano muito bem, né, doutor? Está aí prevista a inauguração do novo fórum para que dia? Dia 18 de dezembro, às 10 horas da manhã. E como é que está a expectativa de vocês? A melhor possível. Nós aguardamos e ansiamos muito pela construção desse fórum. Nós temos acompanhado desde o início do ano. A construção se iniciou em meados de janeiro. E após 11 meses de construção, em verdade, 11 meses e 3 dias, o fórum novo estará inaugurado, com 982 metros de área construída. Uma obra que eu reputo muito importante, a mais importante da comarca da cidade de Piranhas e Arenópolis. Uma obra orçada em aproximadamente 2 milhões de reais, executada em tempo cronometrado, dentro do cronograma. Então, mostra a seriedade que é o Poder Judiciário, a administração do Poder Judiciário, que serve como exemplo para os demais poderes, que se propõe a executar uma obra e, dentro daquele período, dentro daquele orçamento, ele se dispõe e efetivamente constrói. Doutor, e a inauguração será no dia 18. A previsão de começar a trabalhar no novo fórum já é imediata? Dia 19. Imediata mesmo. Em que pese nós temos o recesso previsto para o dia 20 de janeiro, a comarca de Piranhas, na região oeste, estará no plantão judiciário até o dia 24. Então, nós iremos iniciar os trabalhos no dia 19 de dezembro. Certo. E a partir do momento agora desse novo fórum, essa nova etapa na comarca de Piranhas, qual vai ser o maior desafio agora, doutor? O maior desafio, sem dúvida, é fazer com que o benefício desse novo fórum se transfira em uma maior celeridade da prestação judicial, um maior acolhimento do jurisdicionado, uma possibilidade de atendê-los melhor, de atendê-los com mais rapidez, tendo em vista a dinâmica da disposição do espaço físico. Hoje nós temos, como exemplo, a vara de fazenda pública e o crime, concentrado em uma área, em uma sala de aproximadamente 20 metros quadrados. Isso vai ser muita diferença. Nós vamos transferir essa unidade para um espaço físico de mais de 60 metros quadrados, dividindo as salas. Então, será um ganho para o Poder Judiciário, através dos servidores, e também o judicionado será muito melhor acolhido, tendo em vista a estrutura que fornece as novas instalações. Tá certo, doutor Wander, obrigada pela participação aqui, parabéns pelo trabalho e boa sorte nessa nova etapa. Eu que agradeço, e o Poder Judiciário, sediado na comarca de Piranhas, está à disposição para qualquer eventualidade. e o Poder Judiciário,